Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer, e isso vocês não tenham dúvidas. Lembrando, gente, vocês que acompanham o nosso canal lá no Instagram, o Instagram voltou, gente. Tô podendo responder vocês lá no direct, mas não estou conseguindo postar nada nos stories, tá bom? Nem nos stories, nem no freio de notícias, eu acho que assim se chama, né? Não estou conseguindo. Então, gente, quero desejar pra vocês um feliz ano novo, que vocês tenham um ano abençoado, muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade. É o que eu desejo, assim, do fundo do meu coração. E que no próximo ano venha mais babado, né, gente? Que os babados sejam bem fortes. Então, vamos aqui às nossas desenhas, sem muitas delongas, gente. Tô passada. Vou falar pra vocês aqui uma criatura aqui do YouTube que está grávida. Que eu, sinceramente, gente, era a última pessoa da plataforma que eu esperava estar grávida. Acho que muita gente conhece, outras pessoas não conhecem, gente. É a Jennifer Ellen. Quem é ela, gordinha, gente? Ela é ex do marido, do ex-marido da Bia Chagas, né? O marido da Bia, o ex-marido da Bia, deixou a Bia e ficou, aí foi ficar com ela. E então, e teve uma treta, gente, dele, semana, não, mês passado, que, nossa, gente, foi barraco demais. Mas, foi treta, ele acusou ela de ter traído ele, ela acusou ele de ser agressivo, de ter batido nela, entre outras coisitas e tal. Só sei, gente, que foi uma treta danada. E agora, a mulher postou nos stories, só pros amigos, que estava grávida. E, em seguida, algumas das pessoas começaram a comentar, e ela simplesmente apagou os stories. E a mãe dela também, gente, parece que a mãe dela pôs e, na mesma hora, apagou. Aí, eu te pergunto, mas por que isso? Por que tanto mistério? Será que vai fazer igual a Raia Almeida? Deus livre e guarde, né? E tem muita gente comentando por aí, gente, que é mentira, que ela não está grávida, não. Mas, por que, gente, que ela iria postar nos stories e a mãe dela também iria postar nos stories se fosse mentira? Tá um balaio de gato, né? Parece que perguntaram ela, né, se ela estava grávida do Lucas. E ela disse que não estava grávida do Lucas. Então, é de outro, né, gente, se realmente estiver grávida. Eu só sei que está rolando esse boato na internet. E pode esperar, gente, que com certeza deve vir mais treta, né? Porque esse pessoal do Baixo Clero, gente... E por que eu falei que ela era a última pessoa que eu esperava engravidar? Por que, gente? Ela teve uma treta, ela saiu de um relacionamento agora, né? Que, segundo ela, era um relacionamento abusivo. E se realmente ela passou pelo que ela diz ter passado, não era pra ela arrumar bucho agora, né, gente? Resumindo, tem muita gente dizendo que não é verdade. Mas, gente, vocês acham que a mãe dela iria mentir? Postaram lá no Instagram? Ou então estão querendo esconder, né? Postou e se arrependeu. Estão querendo esconder até a barriga crescer, sei lá, gente. Mas está estranho, né? Mas está estranho. Então, se ela estiver grávida... O Lucas realmente foi um... Um ser, né, gente? O que vocês acham disso? Porque pela contagem, já está com um tempinho que ela está separada do Lucas, gente. Não é tanto tempo assim. Mas vamos esperar, né? A cena dos próximos capítulos, o que é que vai acontecer. Tem gente que fala assim... Ah, mas o Lucas não presta. O Lucas é isso. O Lucas é aquilo, gente. Mas ela também não é flor que se cheire, né? E nem chão que se pise. Dessa história aí... A única que sai mais ou menos é a Bia. A Bia tem os defeitos dela, Mas... Mas é diferente dessa Jennifer. Pelo menos eu acho, né? Porque... Gente, tem coisas aqui que infelizmente eu não posso falar. Porque o YouTube veta nossos vídeos. Tem gente dizendo... Que estava conversando... Mica, o YouTube só está vetando seus vídeos. Não, gente, não. Tem pessoas que têm vídeos de faxina, sabe? Que o YouTube também está deixando com restrição. Aí eu me pergunto... Por que que faz isso? Tem tanta mulher mostrando a bunda, né, gente? Fazendo faxina. Coloca um fio dental lá dentro. Mostra lá a peixe-ereca. E... E não acontece nada com os vídeos delas. Que estranho, né, gente? Quanta coisa errada. E outra coisa, gente. Amanhã... Não sei se vou postar vídeo amanhã, gente. Mas se postar... Com certeza eu vou colocar lá no meu Instagram pessoal. Lembrando, gente. Que o Instagram do nosso canal... Ele blogou, né? E não estou conseguindo postar mais nada nos stories. E só estou conseguindo postar no direct. Né? Alguma coisa que eu mando para as meninas. Somente. E o direct só foi liberado hoje. Não sei porque é essa frescura, né, gente? Mas vai saber. Importante é que a gente traz as resenhas para cá. E trazemos as verdades. Sei que tem muita gente que gosta. E aí, gente. O que vocês vão fazer... Na passagem do ano? Eu vou ficar em casa. Eu, minha mãe, meu marido. E os meus pets. E vou fazer uma janta deliciosa, né? Porque a gente tem que se cuidar. Não é porque a gente está vacinado. Que a gente tem que aglomerar, né, gente? Deus me livre e guarde. Quero mais é a nossa saúde. O resto, a gente tem tempo para pintar e bordar no bom sentido, né? Depois que essa pandemia passar. Vai demorar, mas... Tudo tem um fim, né, gente? Pois é isso, gente. Supostamente, ela está grávida, né? Depois de tanto fuzuê, de tanto auê por aí. Se estiver grávida, então tudo que o Lucas disse sobre ela é verdade. Por isso que eu digo, gente. A verdade, uma hora aparece e doa a quem doer. Não é verdade? Pois é isso, gente. Terminando aqui. Se vocês gostarem, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Beijão e fiquem com Deus. E aí Beijão e fiquem com Deus.